Olá amigos, sejam bem-vindos a minha primeira vídeo análise, que vai ser uma análise em que eu vou vlogar e analisar um jogo, pelo menos superficialmente. O jogo da análise de hoje é Draken Guard 3, que provavelmente eu vou colocar uma fotinha dele aqui em cima para vocês acompanharem, e os vídeozinhos também vão aparecer aqui na minha janela. Draken Guard 3, para quem não sabe, é uma prequela para o primeiro Draken Guard que foi lançado para PS2, para Playstation 2, e ele vai narrar as aventuras da Zero, que é um RPG de ação, no qual você controla a personagem Zero e o seu dragãozinho aliado, Michael e depois Mikael. Mas é uma história trágica, com toques de comédia tipicamente orientais, japonesas. Na história você controla Zero e ela simplesmente está em uma missão para matar as próprias irmãs. É estranho, eu sei, mas tem explicação. Ela e as irmãs adquiriram um poder através de uma flor que as tornou o que chamam de entonadoras. E na época em que se passa o jogo, que é mais ou menos próximo de mil depois de Cristo, as entonadoras, elas conseguiram por fim a uma guerra. As irmãs da Zero conseguiram por fim a uma guerra. Então todas as pessoas do mundo, digamos assim, ficaram loucas, começaram a adorar as irmãs da Zero, começaram a adorar as entonadoras. E a Zero, por motivos misteriosos, está querendo dar um fim às entonadoras. Ela quer por um fim e acabar de vez com isso. Você não faz ideia do porquê ela está querendo matar as próprias irmãs entonadoras, e ela também é uma entonadora. Mas é alguma coisa que a gente percebe desde o início da história que se liga a um possível apocalipse, ao fim do mundo. O jogo é dividido em fases. É um RPG meio que se divide em fases parecidas com aquelas de Devil May Cry, sabe como é? Só que mais lineares, um pouco mais lineares. Quem está acostumado com Draken Guard vai sentir mais ou menos... Olha o foco! O foco, eu estou aqui! Câmera me captcha! Voltei. Quem já jogou outros jogos da série Draken Guard vai lembrar um pouquinho do que é quase o mesmo sistema, mas eu achei até um pouco mais lineado. Eu lembro que nas outras séries, nos outros jogos da série, eu podia ter uma liberdade um pouco mais parecida com aquela que a gente tem em Dynasty Warriors, por exemplo. Você percorre fases enquanto ouve os personagens dialogarem entre si. Quem são esses personagens? A Zero, o dragão aliado dela e os discípulos da Zero, que ela vai, digamos assim, coletando a força de acordo com o que ela vai derrotando as irmãs. Então você vai nessas fases, derrota inimigos, procura três baús e chega até o fim dela enquanto sempre ouve alguns diálogos e vê a historinha avançando aos poucos. Basicamente é isso durante o jogo todo. Tem algumas fases em que você vai para os céus e controla o dragão, de duas formas diferentes até, mas o jogo em si é bem simples. O que mantém mesmo você ligado na história, ligado no jogo, é a própria história. Olha, algumas pessoas não curtiram o gameplay por causa de problemas técnicos e realmente eles existem. Tipo, tem quedas de frame rate brutais. Eu não me importei tanto com isso e em alguns momentos eu reclamei disso. Mas é uma coisa que se você não é encanado demais com isso, tem quase um transtorno obsessivo compulsivo com esse tipo de coisa, você acaba se acostumando e deixa passar e aproveita a experiência por ela mesmo, pelo que ela tem a oferecer. Enfim, ao final de cada nível que você completa, você ganha pontos de experiência e evolui. E também pode coletar armas durante a fase. Afinal, aliás, só pode coletar armas, não existe armadura. Tem algumas roupas que você troca, mas é um sisteminha diferente, não funciona como armadura. Aí você pode coletar armas e também você pode se entrar no modo que eles chamam de modo entonadora durante os combates. Quando você entra no modo entonadora, é bem legal porque a música da batalha meio que vira uma coisa de canto gregoriano, uma coisa meio Enia com Tadahikaru, sei lá. A batalha assume meio que uma perspectiva épica. Tudo fica meio... tem o canto gregoriano de um lado e as luzes de cada patada que elas destroçam as ondas diminuídas. É bem legal. Em resumo, então, é isso. O jogo é um RPG de ação, com toques de comédia e uma história trágica. O chefe final desse jogo foi muito criticado porque é difícil pra cacete. É, digamos, é um chefe que envolve ritmo. Você tem que sacar o ritmo das músicas, o tempo, e com base nisso você tem que praticamente participar de um minigame daqueles musicais no qual você não pode errar. E também tem um detalhe, você no modo de cara não percebe que você tá num minigame musical. E se você erra uma vez, você já morre. Então você começa praticamente esse chefe morrendo. O último chefe real, na verdade. Porque este jogo tem quatro ramificações, quatro universos paralelos do Game of the Game. Em cada um desses universos, a história tem um encerramento. Mas o encerramento real é num universo paralelo de. Então é isso. Se eu fosse dar uma nota pra esse jogo... Eu não sei se eu quero trabalhar com um sistema de nota. Eu acho que eu vou trabalhar com outro sistema. Se eu fosse dizer quais são os prós e os contras desse jogo. Vamos pensar. Os prós. A comédia é bem interessante. O lado cômico é bem sexual. Mas é bem interessante. Não sexual visual. Sexual por diálogo, sabe? O sistema de combate, apesar de simples, é bem interessante. Você pode trocar de arma em tempo real. O modo do tornador é bacana, né? A própria história, eu acho que... Você se envolve com ela. Você fica muito sem respostas. Quase o jogo todo. Mas se você continua procurando a resposta pra cada coisa, você vai conseguir ter mais pontos positivos em pensar. O Mikael, o jeitinho do Mikael, ele é um dragão criança. Então ele tem toda aquela imaturidade, ingenuidade, inocência das crianças. Então é bem bonitinho ver o Mikael em cena com a Zero. Que é meio que quase assume o papel daquela mandurona com ele. Que de alguma forma não quer demonstrar totalmente o que ela sente por ele. Mas você percebe que ela tem um amor por aquele bichinho. É tipo como se fosse a Malévola daquele filme da Disney. Mais ou menos com a princesa lá. Agora, ponto negativo. Eu poderia citar o level design. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. Poderia ter usado mais de criatividade. Ou os frame rates instáveis. Não sei, mas parece que a maioria dos jogos que usam o Unreal Engine. Meio que tem frame rates instáveis. E esse jogo usa o Unreal Engine. O que mais poderia citar como ponto negativo? Talvez a falta de mais elementos de RPG. É legal você. Eu acho que tinha como incrementar mais um pouco a complexidade do sistema de construção de personagem. Eu acho que é isso. É isso pessoal. Eu acho que isso conclui o vídeo de hoje. Tá longo pra cacete. Eu gravei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo de análise. E desculpem a demora. Eu tava meio que criando coragem pra vir gravar isso aqui direto de uma vez. E finalmente agora eu consegui. Espero que venham mais frutos deste mesmo tipo de trabalho. É isso. Até uma próxima e obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL